Música E antes das dicas de hoje, dê o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Música Leite em pó, emagrece ou engorda? 80% das pessoas ficaram chocadas com a resposta. O leite em pó é uma alternativa bastante utilizada pelas famílias, mas, junto com a sua popularidade, ele traz um grande questionamento. Será que engorda ou emagrece? O produto é uma ótima alternativa para quem pretende perder peso. Mas, se o leite em pó for consumido do tipo e forma errada, pode ter o efeito reverso. Afinal, o leite em pó emagrece ou engorda? Na hora de preparar o leite em pó, geralmente mistura-se algumas colheres do ingrediente em um copo de água. Então, caso não seja adicionado nenhum outro elemento, apenas as calorias do leite em pó serão contabilizadas. O valor calórico do leite em pó é algo que varia de acordo com cada marca e tipo do produto. Aquele que possui uma maior quantidade contém 129 calorias. Esse valor não chega a equivaler nem 10% do consumo total de calorias que uma pessoa deve ingerir diariamente. Lembrando que as calorias do leite em pó só terão esse valor caso não sejam adicionados nenhum outro ingrediente na hora do preparo da bebida. Muitas pessoas costumam misturar o produto com açúcar, achocolatado e outros componentes. Isso, consequentemente, deixará a bebida mais calórica. Mas, caso o indivíduo esteja em processo de emagrecimento e busca manter uma alimentação mais leve e saudável, o mais indicado é que o leite em pó apareça na dieta, mas de forma bastante moderada e no tipo certo. Pessoas intolerantes à lactose podem consumir leite em pó? Estudo divulgado pela Agência Brasil aponta que 50% e 80% da população brasileira tem algum tipo de intolerância à lactose. O leite em pó nada mais é do que o leite desidratado, que contém uma longevidade mais estendida que o produto líquido. Além disso, quem possui alergia ao leite da vaca deve ter cuidado com os rótulos. O leite pode vir com outro nome, como leite em pó, leite desnatado, leite fluido, composto lácteo, caseína, caseinato, lactoabumina, lactoglobulina, lactulose, lactose, proteínas do soro, soro de leite, whey protein. Na alergia ao leite, não consuma alimentos que contenham queijo, iogurte, manteiga, creme de leite, leite integral, leite desnatado, leite em pó, leite condensado, produtos preparados com leite e com derivados. Também evite produtos com aroma de queijo, sabor artificial de manteiga, sabor caramelo, sabor creme de coco e sabor de açúcar queimado. Quem possui intolerância à lactose, não precisa dispensar o consumo do leite em pó. Existem no mercado diversas marcas do produto específico para quem apresenta o problema. Se você gostou, temos muito mais. Por isso, clique neste vídeo ou neste outro para ver novas dicas e não esqueça de se inscrever em nosso canal, clicando aqui para ver muito mais. Até a próxima dica!